Toto buscando o campo de ataque, tocou a bola para o Evandro, tem lá na ponta o Mikael, a bola passou para o Toto, está sozinho na entrada da área, tentou passar, é pênalti, é pênalti, é pênalti para o Imoré, no peito, na raça, na coragem, com dois homens a menos, o Imoré teve um calor no Santo Ângelo, Toto que entrou agora no segundo tempo, entrou driblando na área, depois a troca de passes foi derrubado, é pênalti para o Imoré, Rafael Passos! Santa, Bela, Toto e Mikael, o Mikael recebeu a bola na frente e entrando na área, foi derrubado, é pênalti para o Imoré, vai o Imoré para a busca do gol, Peter! É, e o Imoré fizer, meu amigo, vai faltar a bola aqui no gramado, que essa bola vai para o Barranco, vai para 116, vai para o Raico, parta, o Imoré fizer o gol, e aí já era, 15 minutos e meio, me parece o lateral esquerdo, Alex ali para a cobrança, é ele mesmo, né? Alex vai para a cobrança, está tomando distância ali, a torcida toda em pé, todo mundo em pé aqui no Cristo Rei, olha lá, chance para o Imoré com dois homens a menos, foi para cima, e está com a chance clara aí de marcar o gol, Alex contra o Guilherme Costela, chance clara para o Imoré agora, atenção, vai para a cobrança do pênalti lá o Alex, Torcida toda em pé, o árbitro vai autorizar, apontou o árbitro, autorizou, partiu para a bola, Alex, autorizado, meteu o pole, gol, 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 do Imoré, Alex, número 6, bateu bem, bateu na gaveta, é no peito, é na raça, é no futebol, o Gaúcho, o Imoré está fazendo 1x0 no Santo Ângelo, com dois homens a menos, esse é o Imoré, esse é o Imoré que a torcida quer ver, 1 para o Imoré, 0 para o Santo Ângelo, Rafael Passos! Realmente, a raça de Toto, e a bela cobrança do Alex, com tranquilidade, define uma justiça no placar, porque mesmo com nove homens, só o Imoré joga, só o Imoré procura o gol, nada mais justo que 1x0 para o Imoré, um detalhe da arbitragem, foi pênalti, que deu o cartão, ele deu o cartão por reclamação agora para o 8 ali do Santo Ângelo, falta critério para esse árbitro que é lamentável, que até para mim seria uma promessa para o futebol gaúcho.